Oi meninas, tudo bem? Como vai vocês? Aqui tá todo mundo bem, um pouquinho resfriado, mas todo mundo bem. Hoje eu tô aqui, gente, de cara lavada, porque eu vim gravar um vídeo pra vocês que faz um tempão que eu tô pra gravar e nunca gravo, que é mostrando o meu cantinho do café. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz uma reforma aqui no andar de baixo. Inclusive eu ainda não fiz o tour, gente, mas assim que tiver tudo finalizado, porque eu tô com uns probleminhas aí com o meu sofá, que já chegou, mas foi pra fábrica, aí chegou de novo, aí foi pra fábrica. Eu venho aqui gravar pra vocês um vídeo do tour mostrando como é que ficou o andar de baixo. Aqui em casa a gente tinha um cantinho, quem me acompanha vai lembrar, onde ficavam os brinquedos. Com essa reforma eu decidi tirar todos os brinquedos, levar tudo pro quarto e comprei um buffet. E nesse buffet, gente, eu fiquei bem em dúvida do que eu ia fazer, se eu só ia decorar. Nas minhas pesquisas aí pela internet eu me apaixonei pelos cantinhos de café e resolvi fazer um tempo aqui em casa também. Nesse vídeo eu também vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de mesa posta. Então é isso, gente. Não esqueçam então de curtir esse vídeo se vocês gostarem, de compartilhar e deixar o seu comentário aqui abaixo. Bom, gente, então vamos lá. O meu cantinho do café fica neste cantinho aqui da casa, que era onde antes ficavam os brinquedos da Vivi. Aqui em cima a gente tem um ar-condicionado, tem dois spots de luz. Eu queria um buffet todo branco, né? E queria o buffet com um pé-palito de madeira pra combinar com a mesa e com outro móvelzinho. Então esse daqui, gente, foi perfeito. Ele não foi tão baratinho assim, tá? Ele custou mais de 800 reais e eu comprei no site, acho que é Mogli que fala. Mas ele é um buffet muito bom, ele é todo em MDF. As portas dele são aquelas que são anti-impacto, sabe? Que você pode empurrar e ela não bate. Então foi uma surpresa bem agradável. Aqui nessa parede a gente fez aquele efeito de cimento queimado, né? Tem mais duas paredes aqui em casa com esse mesmo efeito. E, gente, sério, é uma das minhas coisas favoritas que fizemos nessa reforma, porque ficou realmente muito lindo, sabe? Não é uma coisa que fica carregada, é uma coisa bem clean, mas só que é diferente. Então agora eu vou chegar mais pertinho pra mostrar pra vocês o que que tem nesse meu cantinho do café. A única coisa, gente, que eu não gosto aqui é esse quadro aqui de energia, ó. Eu já pensei em colocar um quadro pra não tapar ele e tal, mas só que assim, ó, eu não quero, assim, poluir demais esse ambiente, tipo, carregar ele demais, sabe? Então, por enquanto, resolvi deixar assim. Até cheguei de comprar umas letras em MDF, escrito café e tal, só que eu não curti muito, então deixei assim, limpinho por enquanto. Bom, vamos lá. Todos esses itens que vocês vão ver aqui no meu cantinho do café, tirando as cafeteiras, eu já gravei vídeo falando e mostrando aonde é que eu comprei, tá? Vamos começar aqui por esse cantinho. Aqui eu tenho o meu porta-pão, que eu sou completamente apaixonada por ele. Eu coloquei esses cachepozinhos aqui, ó, gente, com esses bichinhos, que eu acho que ficou super divertido. Esse porta-pão, ele é de um tamanho bem bom, então cabe bastante coisa, ó. Hoje só tem um pãozinho aqui, mas ele é bem grande, ó. Tem um que é menorzinho, tá? Pra quem não tem muito espaço. Gente, subindo, eu coloquei três prateleirinhas. Inicialmente, gente, eu tinha colocado só duas, mas não tinha ficado tão legal, sabe? Eu pedi pro Roger colocar a terceira. E essas prateleiras aqui eu comprei na internet, gente, paguei super baratinho por elas, acho que trinta e poucos reais por as três. Aí aqui na primeira prateleirinha eu coloquei esses enfeitezinhos aqui, ó, que são dois cupcakezinhos. E esses cupcakes aqui eu já tenho há um bom tempo, foi a minha amiga que me deu de aniversário, já tem alguns anos. Aí aqui eu coloquei aquelas latinhas que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. subindo, tem essa plantinha, a outra latinha de café, aqui tem um porta-chá. Eu amo tomar chá muito mais do que café, gente. Então, ó, tem uma porta-chá que tá cheia de chá, e eu tomo todo dia chá. E subindo aqui, a gente tem mais duas latinhas, uma de açúcar e uma de chá. E aqui tem um abacaxi, e tem essa caixinha aqui de bambu, gente, que é o nosso porta-trex, ó. Aqui tem a chave do carro, tem o cartão de crédito. E o Roger também coloca a carteira dele quando ele chega no trabalho, pra ficar bem à mão, ó. Então, essas aqui são as prateleirinhas. Pra quem viu os vídeos que eu gravei de comprinhas, viu que eu comprei outros tipos de latinha. E a ideia é eu ir trocando, sabe, pra mim não enjoar. Então, por enquanto tá assim, mas daqui a pouco pode estar de outro jeito. Aí, gente, passando aqui pro lado, a gente tem essa bandeja aqui, que eu já mostrei também pra vocês no vídeo de comprinhas. É uma bandeja de bambu. A gente tem a minha cafeteira, a Dout Gosto, que eu já tenho ela já faz um tempinho. Coloquei essa plantinha e duas taças, que é pra tomar café. Do ladinho da minha Dout Gosto, eu tenho essa outra cafeteira aqui, que eu dei de dia dos pais pro Roger. E essa daqui, ela é uma cafeteira normal, ela passa café normal. É uma cafeteira da Oster. Mas é uma cafeteira muito boa. Aqui você pode escolher se você quer fazer um café forte ou um café regular. Ela tem alerta de quando o café tá pronto, você pode programar. É uma cafeteira bem, bem bacana. Aí, do lado dela, gente, eu tenho outra cafeteira, que eu também dei de dia dos pais pro Roger. Eu dei essas duas cafeteiras aqui pra ele. Retribuindo o presente que ele me deu de dia das mães. Alguns anos atrás. Essa outra cafeteira, eu confesso, que eu comprei pensando em mim também, gente. Porque além do café expresso, ela late e faz cappuccino, né? Então, ela faz os cafés com leite. São uma delícia. Pra quem tiver interesse, gente, o modelinho dela é esse aqui, ó. Primo Latte. Então, essas são as cafeteiras que a gente tem aqui no nosso cantinho do café. Bom, gente, então, assim ficou o meu cantinho do café. É um cantinho bem simples, sabe? Mas que eu achei que ficou muito fofo. Eu tô completamente apaixonada por esse cantinho aqui de casa. Agora, então, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz e o que que eu tenho aqui dentro desse meu buffet. Bom, gente, algumas dessas coisas vocês já viram já nos meus vídeos de comprinhas, mas eu vou mostrar igual, tá? Quando você abre, aqui nessas duas primeiras portas, ó, tem um espaço bem grande. É um espaço muito bom. E tem esses dois andares aqui, ó. Aí, aqui, gente, eu coloquei aquela comprinha que eu fiz. Esses daqui são uns pratinhos, né? Que é pra você comer hambúrguer. As cremeirinhas. Isso aqui eu comprei lá no Angelou. Comprei esses quatro pratinhos aqui, azul, de sobremesa, de lanche, né? Comprei esse joguinho aqui, ó, de xícaras que eu já mostrei pra vocês. Acho que lá no Instagram. Não lembro se eu mostrei em algum vídeo de compras, ó. Esses aqui, ó, gente, são da Porto Brasil. Esses azuis, ó. E olha que coisa mais linda que é esse joguinho de xícara. Todo decoradinho aqui com florzinhas. Aí, esses daqui são xícaras pra chá, né? Mas eu vou usar pra tomar café também. É que a xícara de chá, gente, ela é maiorzinha. A xícara de café, ela é bem pequenininha. Então, aí, eu sempre compro xícaras pra chá, mas pra tomar café. Deu pra entender? Aí, gente, eu também comprei essas canecas aqui, ó. Que faz o joguinho, né? Com os pratinhos lá de trás. Eu achei essas canecas muito lindas. Olha só. É um azul muito bonito. Numa outra lojinha aqui da minha cidade, chamado Barato Mania, eu comprei essa caneca bem grande aqui, ó. Que é pra mim tomar os cafés feitos ali na Primulat. Porque ela faz uma quantidade bem grande de café. E as xícaras pequenas sempre acabavam derramando. Então, aí, eu comprei esse canecão aqui. Eu quero até ver se eu compro outro, gente. Porque ela é muito linda. Muito linda mesmo, ó. E eu paguei R$11,00 por ela. Na mesma loja, Barato Mania, eu comprei essas taças. Pra suco, pra água. E olha que taças mais lindas. Também, gente, paguei R$11,00 por cada taça. Achei um preço bem bom. Ela não é aquela taça fininha, eu acho que dá pra ver. É uma taça bem grossona. E eu me apaixonei por elas. Eu tava querendo umas taças, assim, transparentes. Mas eu quero comprar algumas coloridas também. Então, dessas aqui, eu comprei seis unidades. Quando a gente foi viajar pro Beto Carreiro, a gente passou numa loja. É... Ferjú. Aí, eu achei esse joguinho aqui. Achei muito fofo da Sweet Home, que vem com açucareiro. E que vem com essa mini leiteira. E essa bandejinha aqui, que eu tenho usado bastante, ó. Eu não vou lembrar o valor, tá? Mas foi um preço bem bonzinho também. Aí, aqui atrás, eu tenho seis copos, né? Azuis. Só pra variar. E esses aqui, eu comprei numa outra loja, aqui, chamada Mega Compra. E paguei... Acho que onze reais também. Por cada um. Achei bem bonito. Esse aqui é o modelo de libélula. Aqui embaixo, a gente tem algumas coisas que eu já mostrei, já, pra vocês. No vídeo de comprinhas. Que são essas peças aqui, né? Que eu comprei na Rede Angelone, né? Mas tem algumas que eu não mostrei. Que são essas aqui, ó. De coração. Que é a coisa mais fofa. E essas aqui, eu comprei pela internet, gente. Numa loja chamada Kicerâmica. É... Direto de fábrica, ó. Então, aí, eu comprei esse. Aí, gente. Eu comprei dois pratos desse daqui, ó. Na verdade, são travessas, né? De coração. E a maioria das peças que eu comprei lá, dessa primeira vez, eu comprei tudo branquinho. Porque o branquinho, ele vai com tudo, né? E o preço lá, gente, é fantástico. Porque é direto de fábrica. O que sai um pouquinho caro é o frete. Mas que mesmo assim, compensa, tá? Porque eu vi várias lojinhas aí do Insta vendendo essas mesmas peças por o dobro do preço do que eu paguei. E, às vezes, até mais. Então, valeu super a pena. Inclusive, eu tô fazendo outra comprinha lá. Aí, assim que chegar, eu vou fazer um vídeo mostrando aqui pra vocês, tá? Aí, eu também comprei esse bolzinho aqui. Eu comprei rosinha. Esse daqui, acho que é o bol pequeno deles. Mas olha o tamanho. E comprei... Esse conjuntinho aqui, eu comprei um pra mim e um pra Vitória, ó. Que é o pratinho, né? E a xícara, que é bem grande, ó. Também escolhi uma xícara de chá. Aí, os dois filhos, né? Daquelas xícaras. E aí, também, eu comprei um pratinho. É um prato raso de coração, ó. Comprei só uma unidade. Aí, aqui tem os meus pratos. Esses aqui, gente, são da Porto Brasil. E os de baixo são da Oxford. Esses aqui já são bem antiguinhos, ó. Eles têm um desenho de uma florzinha e tal. E aí, eu também comprei esses aqui, agora, da Porto Brasil, ó. Branquinho. Ele é simples, mas ele é muito bonito. Inclusive, eu comprei uns de lanche também. Eu comprei pelo site da Privalha e ainda não chegou os de lanche. Mas eu comprei com o mesmo detalhe. E aqui, eu tenho esse bolzinho rosa aqui que eu também comprei na Rede Angelone. Então, nessas duas primeiras portinhas aqui do meu buffet, por enquanto, tá assim. Ó, a gente acabou de ver essas duas portas. Agora, eu vou abrir essa outra aqui, ó. Por enquanto, aqui em cima, gente, eu só tenho essas duas tábuas, que é a minha tábua de pão. E aí, essa outra tábua aqui, que eu comprei pra mim servir. E... Saúde! Fui até ali assistindo TV. E essa daqui, eu também comprei lá no Angelone. Na verdade, essas duas, só que em compra diferente. Outra comprinha que eu não mostrei ainda pra vocês, só pra quem me acompanha lá no Insta. Então, se você não me acompanha, me acompanha. Arroba, Liziane, nesse F77, tá? E aí, vocês vão ver várias comprinhas que eu acabo mostrando só por lá. E que são os meus talheres, gente. Fruta, cor, fruta, cor. Eu nunca sei ao certo como se deve pronunciar. E, gente, sério, eu tô completamente apaixonada por eles. Eu comprei eles no site do AliExpress. Eu não vou lembrar bem ao certo o valor, mas deu menos de 100 reais já com o frete. E é pra quatro pessoas, ó. Então, ele vem com a colher de sopa, que é uma colher enorme, dá até pra usar como colher pra servir. Vem com garfo, faca e colher de sobremesa, ó. Que parece a colher de sopa de tão grande. Inclusive, eu já fiz uma outra comprinha. Eu comprei quatro garfinhas e quatro colherinhas de chá. E comprei também algumas peças douradas. Que aí, assim que chegar, eu mostro pra vocês. Provavelmente lá no Instagram. Então, me acompanha por lá, tá? Aqui na parte de baixo, temos algumas comprinhas que eu fiz lá no site da Porto Brasil. Eu comprei essa caneca aqui. Muito linda. Na verdade, são duas canecas. Mas essa daqui, eu confesso que é meio estranho pra você tomar pelo formato dela de lua. Mas que você juntando, ó, fica lindo com esses dois coraçõezinhos. Comprei tudo branquinho, tá, gente? Porque, assim, ó. Como eu tô começando, né, com esse negócio de mesa posta, eu preferi comprar tudo branco, porque aí combina com tudo. Aí, eu comprei esse açucareiro aqui. Comprei essa leiteirinha aqui, ó. Ela tem um tamanho bem bom. Comprei esse bulezinho de chá. De todas as cores, gente. E ali atrás, a gente tem uma jarra que é pra servir suco, vinho, vinho, pra quem toma, né? E tem esse bule aqui, que é enorme, que é pra servir café. Aqui a gente tem essa jarra azul que eu comprei no Privalha ou na West Wing. Não vou lembrar agora. Mas faz... É para com aqueles meus copos, né? O mesmo desenho aqui de libélula. E aí, ali atrás, tem uma mantegueira também que eu comprei lá na Cerâmica. Bem linda, ó. Bom, gente. Então, essas foram as comprinhas de mesa posta. Como eu falei, eu tô fazendo mais uma comprinha lá na Cerâmica. E assim que chegar, eu venho mostrar aqui pra vocês. Confesso que eu não sei onde vou colocar, porque como vocês podem ver, apesar do meu buffet ter um tamanho bem bom, já tá quase lotado. Mas a gente dá um jeitinho. Eu também tenho outros lugares que eu posso guardar ali dentro dos meus armários. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com aquela amiga que também tá pensando em fazer um cantinho do café. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar aqui nos comentários. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!